tchau nós estamos aqui que nós vamos estar fazendo o sorteio agora os inscritos no canal que colocaram aí o seu nome pra ver quem é que vai ganhar os 50 reais aqui do meu lado o júnior valdo júnior aqui tá o raiuto né vamos colocar aqui o simon essa criança tá aqui dentro dessa vasilha deixa eu mexer aqui ó aí tá hoje chega mais perto aí aqui estão os nomes das pessoas no papel e a criança que vai tirar um nome tira um nome aí isso aí daí 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 quem foi que ganhou olha quem ganhou o irmão José Raimundo Pantoja José Raimundo Pantoja foi quem ganhou tá bom vamos entrar em contato depois com o irmão vamos tá pegando o número dele para poder a gente tá depois enviando o dinheiro para ele amém que Deus abençoe obrigado